A razão por que estamos aqui, o Sr. Ministro da Saúde, eu próprio, não é apenas, nem sobretudo, ser o dia mundial da diabetes. Esse é, digamos, o bom pretexto para nos encontrarmos. Mas há várias razões. A primeira razão é, como disse o Sr. Ministro, o número de portuguesas e de portugueses que realmente têm diabetes. Um milhão e duzentos mil, um milhão e duzentos mil significa, de facto, uma percentagem impressionante na população portuguesa. E, portanto, hoje é o dia de todos os portugueses, mas especialmente esse milhão e duzentos mil. E é um momento para testemunharmos a nossa presença, a nossa solidariedade, acompanhando-os naquilo que é seu, mas é nosso. É nosso. Se olharmos para as mulheres grávidas, ainda há pouco, doutor Portuguesa, Boa Vida, dizia isso, nós temos 10% das mulheres grávidas com diabetes. Portanto, é um problema, como disse o Sr. Ministro, dos menos jovens, normalmente isto mais idosos, mas também aparece noutras idades. A terceira mensagem fundamental, que aqui já foi dada, mas que vale a pena repetir, é que mais vale prevenir do que remediar. Isso passa pelas pessoas, passa pelas pessoas, pela maneira como vivem e por estarem despertas para o seu estado de saúde. Por estarem atentas, porque sabem que, estando atentas, podem lidar com a realidade da diabetes mais facilmente. E depois, tal como hoje se acompanha este problema, o seu papel é fundamental. O seu papel é fundamental, de cada uma e de cada um. Todos nós temos nas nossas famílias casos de diabetes. E eu devo começar, que às vezes me irrito um pouco com aquelas ou aqueles na nossa família que facilitam. Que facilitam, não levam a sério, não acompanham, não assumem um pouco aquilo que se assumirem torna a sua vida diferente, para melhor, para melhor. E há este apelo, que é um apelo pedagógico, se quiserem. Que é um apelo pedagógico. A todas e a todos. E depois, é uma palavra aos voluntários. Já aqui disse o Sr. Ministro da Saúde, o voluntariado, expresso por estas e estes voluntários, é essencial no domínio da sociedade portuguesa, em particular na saúde. É essencial. É uma forma de doação constante, que percorre gerações. Olha-se à volta, e há de gente muito nova, há de gente menos nova. Mas há muita gente nova no voluntariado. É uma onda que percorre a nossa sociedade. Muita gente nova no nosso voluntariado. Meus alunos, agora estou a pensar no professor, que sou sempre. Minhas alunas e meus alunos, que diziam, nós somos voluntários. Mas não apenas. Profissionais, empresas, que apoiam o voluntariado. De tal maneira que, tornam possível que uma parte do tempo de trabalho seja destinado ao voluntariado. Estimulam, incentivam e apoiam. Não descontam, contam, como sempre, um tempo de serviço daquela atividade profissional. Ora, é do somatório disto tudo, e mais daquilo que foi anunciado pelo seu Ministro da Saúde, que resulta o podermos, de ano para ano, encararmos de forma mais determinada este desafio, que é um desafio da nossa sociedade. A APDP viu primeiro, e nasceu primeiro. Quando se diz que somos os melhores do mundo em tanta coisa, até nisso fomos os melhores do mundo. Fomos os primeiros a ter uma entidade associativa, que nasceu para lidar com essa nova realidade, que era a diabetes. Fomos os primeiros. Agora importa que continuemos os primeiros a lidar com ela. Isso depende de vós. Depende daqueles que, convivendo com a diabetes, sabem o que devem fazer e o que não devem fazer. E assumem-no na sua vida. E com isso, fazem a sua vida melhor. E quando se fala nelas ou nelas, fala-se nas famílias. Fala-se nas comunidades. Fala-se em entidades associativas como esta. E fala-se no voluntariado. E depois há ciência, há tecnologia, que ajudam e que vão ajudando. E, no fundo, estarmos aqui todos, é estarmos aqui, o seu Ministro e eu, para vos darmos, eu ia dizer um abraço, mas não é um abraço, são muitos abraços. Muitos abraços. Um abraço a cada qual de entre vós. Àqueles que convivem com a diabetes todos os dias, um abraço. Àqueles que aqui vos acolhem na Associação e em muitas outras instituições pelo país, outro abraço. Aos voluntários que ajudam, que se empenham, que estão presentes, outro abraço. Aos clínicos, aos investigadores, às estruturas de saúde, que têm um papel fundamental para tornar a vossa vida diferente e melhor, outro abraço. Isto é importante ser dito porque, quando falamos em saúde em Portugal, muitas vezes temos o que é natural. A nossa atenção virada para aquilo que é a realidade do momento. É natural o que acabou de acontecer, o que está a acontecer, o que vai acontecer. E perdemos de vista aquelas realidades que estão constantes. Este dia mundial serve para chamar a atenção para essa realidade, que queremos que melhora, mas que é uma realidade que existe todos os dias na sociedade portuguesa. só há um dia por ano para a diabetes. Mas todos os dias, para quem tem diabetes, são dias mundiais, são mesmo dias pessoais da diabetes. Isso é preciso realizarmos para termos a noção de que isso é que é construir saúde todos os dias. E que é um dever de todos nós. Todos nós, todos temos a noção de que a saúde, tal como a educação, são fundamentais para a vida das sociedades. Tudo o resto também é muito importante. A economia, as finanças, a justiça social, a superação das desigualdades, tudo isso é muito importante. E atravessa a educação e a saúde. Mas a saúde e a educação são básicas para tornar uma sociedade melhor. Mais progressiva, mais avançada, mais envolvida. Hoje estamos a pensar na diabetes. Estamos aqui para dizer nós não a esquecemos. O Sr. Ministro da Saúde não a esquece. O Presidente da República não a esquece. Os portugueses não a esquecem. Pode haver 10 notícias do dia de hoje. Muito importantes. Para nós, uma notícia fundamental é aquela que respeita a vossa vida. E que é uma notícia de todos os dias conviver com a diabetes. É por isso que aqui estamos. E é por isso que aqui viemos para vos darmos um grande, grande abraço. Muito obrigado.